E todos os meus temores e me alegrou O Senhor me abençoou, o Senhor me prosperou E é o seu bom tesouro, és o mesmo som Eu quero te agradecer Pois tudo que deu foi você, porque deu pra mim Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer Pois tudo que deu foi você, porque deu pra mim Eu canso de dizer, eu canso de falar Que as coisas do Senhor tem dentro da vida e da pessoa também Mas nem vamos esquecer, eu vou sempre me lembrar Suas maravilhas e de seus lindas O Senhor me abençoou, o Senhor me prosperou E todos os meus temores e me alegrou O Senhor me abençoou, o Senhor me prosperou E é o seu bom tesouro, és o mesmo som Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer Pois tudo que deu foi o Senhor que deu pra mim Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer Pois tudo que tenho foi o Senhor que deu pra mim Eu quero te agradecer Pois tudo que tenho foi o Senhor que deu pra mim Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer Pois tudo que tenho foi o Senhor que deu pra mim E essa música conta um pouquinho da minha história Na época Eu trabalhava com o Sopra Contrariado E o Meg Volk Fiquei 5 anos Fui compositor de vários sucessos Do Sopra Contrariado Daniel Leandro Leonardo Christian Ralf Jean Giovanni Alcione Leandro de Lima E o Mar Santos Muita gente Mas há 9 anos atrás Eu entreguei minha vida pra Jesus E Deus me desse a canção de presente Para quem? Para Jesus E agora? E agora? Vou falar só de Jesus Não importa Não importa o que as pessoas vão dizer de mim Só a Ele eu vou seguir Sua vontade eu vou fazer A alegria Encontrei em seu lado Foi chegando e tirando Todo amor Todo medo que existia Foi embora e eu senti O poder de Deus Agindo sobre mim O meu Deus é forte Justo e verdadeiro E se me dá paz E amor me vem É fiel comigo É fiel comigo Sempre meu amigo Mesmo eu sendo falho Fraco e pecador Fraco e pecador Sempre me amou Aleluia Aleluia Eu encontrei em seu amor E só o Senhor Jesus Você pode nos dar Essa verdadeira alegria Foi chegando e tirando Toda dor Todo medo que existia Foi embora e eu senti O poder de Deus Agindo sobre mim O meu Deus é forte O meu Deus é forte Justo e verdadeiro E se me dá paz E amor primeiro E amor primeiro É fiel comigo É fiel comigo Sempre meu amigo Sempre meu amigo Deixe meu ser do salho Fraco e pecador O meu Deus é forte O nosso Deus é forte Ele é poderoso Ele é maravilhoso Não conte comigo assim O meu Deus é forte Justo e verdadeiro O meu Deus é forte Justo e verdadeiro Justo e verdadeiro Príncipe da paz E amor primeiro É fiel comigo É fiel comigo Sendo meu amigo Sempre meu amigo Deixe eu ser do salho Pra viver a dor O meu Deus é forte 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 Justo e verdadeiro E se me dá paz E amor primeiro É fiel comigo Sempre meu amigo Sempre meu amigo Deixe eu ser do salho Pra que pecador Sempre me amou Sempre me amou Quem crê nos planos de Deus Eu não ouvi Quem crê nos planos de Deus Eu também creio nos planos de Deus Eu creio nas promessas Eu creio nas promessas que Ele tem pra mim O mundo pode até duvidar Mas no tempo do Senhor Tudo vai se cumprir No tempo do Senhor Tudo vai se cumprir Tudo vai se cumprir Que tal Que tal Que tal